Olá, você sabia que 32% dos brasileiros que vivem em cidades com mais de 15 mil habitantes já foram vítimas de crimes como roubo ou furto e que apenas 19% prestaram queixa à polícia? Pois é, foi o que apontou a primeira pesquisa nacional de vitimização. Sobre o assunto nós vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Regina Miki, secretária nacional de Segurança Pública. Olá, secretária, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, secretária, esses números surpreenderam? Na realidade, nós tínhamos uma expectativa desses números, em razão até mesmo de serem crimes com menor potencial ofensivo e que as pessoas se sentem, às vezes, inibidas de procurar uma autoridade para relatar esses crimes. Mas, de toda sorte, isso nos traz prejuízo no diagnóstico e na avaliação da política pública. O que mais chamou a atenção nesse levantamento? Olha, o que mais me chamou a atenção foi uma surpresa positiva. Se pegarmos os números de quem confia na polícia, seja muito ou pouco, nós teremos aí aproximadamente 76% da população confiando na polícia. Esse número nos surpreendeu para positivo. Nós imaginávamos que fosse menos. Quais são os crimes que estão relacionados aí nessa pesquisa? Esses crimes, eles, como já lhe disse, eles são de menor potencial ofensivo. É óbvio que o homicídio não admite uma subnotificação, porque ele é um registro autônomo do Estado e não dependendo da pessoa de relatar. Os crimes que mais nos chamam a atenção é a discriminação. A discriminação, ela é pouco noticiada ainda. Às vezes as pessoas não sabem que aquilo que ela está sofrendo é um crime e que isso deve ser levado à autoridade para registro. Então, furto, só se registra furto quando você tem o furto de celular, por exemplo, que na realidade o que acontece? Se tem, se existe um seguro, as pessoas são obrigadas a fazerem o registro. Se não, deixa para lá porque eu vou perder tempo na polícia, eu vou ficar muito tempo lá, isso não vai ser encontrado mesmo, né? E essa subnotificação nos traz prejuízo em número de efetivo, em distribuição do efetivo e propriamente para que a gente tenha o panorama destes crimes que podem ser de menor potencial ofensivo, mas que sustentam por vezes o tráfico, sustentam a própria descaminho, né? O contrabando e isso que nós precisamos buscar. Não é este crime pequeno, mas é aquele maior que às vezes esse está alimentando. Agora, por que a população não presta queixa à polícia? Falta confiança na polícia? Falta confiança, falta condições da própria polícia. Carla, nós temos um problema sério de falta de efetivos, né? E o problema de falta de até mesmo de locais onde essa população pode se dirigir. Observe que nas capitais, onde o registro pode ser feito eletronicamente pela internet, esse número diminui. Então, a facilidade de notificar o crime, né? É evidente que traz um menor risco da subnotificação. Agora, quem é que recorre à polícia? Quem é que, por exemplo, usa a internet para fazer aí algum tipo de registro? Enfim, vocês têm o perfil dessa parcela da população? Olha, essa parcela da população normalmente é a parcela mais esclarecida, com certeza. E aquelas que moram na proximidade de cidades grandes. Aquelas que moram em cidades mais afastadas, devido à falta de condições, elas realmente subnotificam mais. E essa falta de comunicação acaba prejudicando todo o trabalho, né? Porque não se sabe com que realidade se está trabalhando. Prejudica. Nós dizemos até que maquia os números da segurança, né? Não só aqueles números em que há o subregistro, porque aí é um problema não da pessoa não ter notificado, mas sim da autoridade, né? Elaborar um registro em desconformidade com o código penal. Esse é o subregistro. Agora, a subnotificação, ela é um pouco pior, porque aí nós não tivemos notificação alguma de crime, né? É como se esse crime não tivesse ocorrido. E as pessoas se sentem inseguras muito mais pelo roubo, pelo furto, do que propriamente pelo homicídio. As pessoas não se sentem vítimas potenciais de homicídio, mas elas se sentem vítimas potenciais, com certeza, de um roubo e furto o tempo inteiro, né? Então, isso é prejudicial. Até mesmo para tomarmos medidas banais. Seriam aquelas medidas de orientação da própria população, né? Mantenham os vidros fechados do carro, olha, cuidado ao parar num semáforo. Então, essas pequenas notícias, elas se prejudicam porque nós não temos um número atualizado do crime. Agora, fazendo uma radiografia, né? Andando pelo país, onde é que se encontra a criminalidade hoje? Está restrita apenas aos grandes centros urbanos, às periferias ou já chegou ao interior também. Bom, se somarmos o que tivemos com a pesquisa de vitimização, mais aqueles números que são registrados, a gente percebe que a criminalidade, ela teve um aumento, sem dúvida nenhuma, nas periferias. E isso é prejudicial às pessoas porque exatamente nas periferias é que nós temos uma falta, né? Dos equipamentos públicos, dos efetivos de polícia. Então, isso, agora, com essa pesquisa e com os outros instrumentos que temos para medir e diagnosticar, nós poderíamos fazer uma distribuição melhor da polícia e uma distribuição melhor de equipamentos para atender essa população. para um país com a dimensão que o Brasil tem. Esses números preocupam? São preocupantes, sim, Carla, porque, assim, para a gente que trabalha nessa área, nós gostaríamos que a criminalidade, ela estivesse diminuindo, não é? E não apresentando números maiores. Por vezes, nós também temos consciência de que a facilitação dos registros, elas podem trazer, não um aumento, mas sim tornar mais claro e evidente aquilo que já havia, né? Isso, por exemplo, na violência contra a mulher, isso é muito transparente para a gente. A Lei Maria da Penha, a facilidade das pessoas, das mulheres em procurar o auxílio, ela não trouxe um aumento da violência, mas, sim, a constatação daquela violência que estava ainda adormecida e que muitas mulheres nem sabiam que o que elas sofriam era crime, elas achavam normal, né? Mas, isso tudo nos traz a certeza de que hoje podemos desenhar o mapa melhor da violência, da criminalidade e, com isso, ter uma política orientada através do diagnóstico e de uma avaliação. Quantas pessoas foram ouvidas aí nesse levantamento? Num primeiro momento, 50 mil e depois ouvimos mais 20 mil porque entendemos que nós precisaríamos de um número maior para que esta pesquisa fosse tida como uma pesquisa científica, né? E aprimorar cada vez mais essa pesquisa. Nós queremos, de agora para frente, ter a atualização dessa pesquisa. Outros países já têm essa pesquisa feita anualmente. Essa é a primeira no Brasil, Carla. Ela vem tarde? Veio. Veio, sim. Veio tardia. Mas, acho que também ela vem com a mesma evolução que tivemos para falar sobre segurança pública. A sociedade não estava preparada para falar sobre segurança pública ou não estava sendo ouvida. Porque preparada, acho que ela até estava. E, depois, da Conferência Nacional de Segurança Pública, essa abertura maior de ouvir a sociedade na elaboração da política, através de conselhos, agora vem a pesquisa de vitimização coroando todos esses instrumentos para que possamos fazer um melhor diagnóstico e uma avaliação. Às vezes a gente sofre críticas, né? Dizerem que as autoridades não sabiam que isso acontecia. Nós sabemos. Mas aquilo que não está escrito, aquilo que não está no papel, aquilo que não se apresenta com números científicos, elas não servem para uma política. Então, não é que traz surpresa. Mas, pelo menos, a gente sabe que aquilo que pensávamos está aí. É a realidade. E a ideia de que essa pesquisa seja feita com mais frequência? Nós queremos, inclusive, estamos em tratativas com o IBGE para que isso seja feito junto com um censo de uma forma amplificada como foi essa. Mas, de cada dois anos, pelo menos, a sistematização de parcialidades para que possamos atualizá-la. Esse período é suficiente para saber o que mudou e o que não mudou? É aliado aos registros e aos demais diagnósticos que temos. Porque isso, sozinho, não nos traz grande subsídio. É um subsídio que é acoplado aos demais para que possamos fazer esse diagnóstico. Bom, recentemente foi lançado o Sistema Nacional de Informação sobre Segurança Pública. Como é que funciona isso aí? Bom, esse sistema era, assim, já de muito pedido pelos especialistas, pelos pesquisadores, pelos acadêmicos. Nós tratávamos a segurança pública com os números da saúde, que são excelentes para desenvolver políticas de saúde, mas não para a política de segurança pública. Esse sistema, ele é um sistema que faz a leitura de diversos bancos de dados. Aqueles bancos de dados que interessam ao cidadão e interessam aos pesquisadores, aos acadêmicos, para que possamos, então, investigar melhor o crime e trazer a transparência dos números à população. Nós ainda fizemos o lançamento parcial deles. Então, o Sinesp Cidadão, ele já se encontra hoje e ele é uma realidade para o cidadão, para os operadores da segurança pública e lançaremos em breve, dentro do próprio site, um campo onde esses pesquisadores terão o seu sigilo garantido, tiptografado e poderão conversar entre eles, para até mesmo desbaratar crime organizado, quadrilhas, que agem não só dentro de um próprio estado, mas em todo o Brasil e até mesmo fora do país. No Sinesp Cidadão, o primeiro lançamento que fizemos, e acho que é interessante ao povo, que é o Sinesp Cidadão para consultas de veículos. O cidadão pode baixar esse aplicativo, ele tem no sistema iOS e no sistema Android, pode baixar por meio do nosso portal, do Ministério da Justiça e fazer consultas das placas de veículos. Carla, com 10 dias de lançamento, nós tivemos 70 mil downloads e vários veículos encontrados. Ele também é uma ferramenta para que o cidadão que fez o registro do seu carro, ou roubado ou furtado, possa conferir se aquele registro foi levado à base de dados nacional pelo operador da segurança pública que registrou. O que se observa quando a gente envolve o cidadão nesse tipo de política? Olha, eu creio que há uma parceria e um comprometimento do cidadão, entendendo que ele é o beneficiário do direito à segurança pública. E como beneficiário, ele pode ser um fiscal e um colaborador conosco. Nós não estamos dizendo aqui que precisamos dele para desvendar crimes, mas ele precisa ter a certeza de que a segurança pública é uma política de Estado e que está à disposição dele. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Outras informações, então, na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.